Eu quero estar contigo agora E por toda a minha vida Caminharam-nos juntos por esse mundo fora Por uma estrada colorida Fazer de tudo e um pouco mais Pra ter para sempre seu carinho Pisar firme sem olhar pra trás Pois já escolhi o meu caminho O brilho das estrelas Encontrei em seu olhar O amanhecer de um lindo dia Seu sorriso vem me mostrar O aconchego dos seus braços Eu me sinto tão feliz Acredite, é verdade É meu coração quem diz Acredite, é verdade É meu coração quem diz Fazer de tudo e um pouco mais Pra ter para sempre seu carinho Pisar firme sem olhar pra trás Pois já escolhi o meu caminho O brilho das estrelas Encontrei em seu olhar O amanhecer de um lindo dia Seu sorriso vem me mostrar No aconchego dos seus braços Eu me sinto tão feliz Eu me sinto tão feliz Acredite, é verdade É meu coração quem diz É meu coração quem diz Acredite, é verdade É meu coração quem diz O brilho das estrelas Encontrei em seu olhos Encontrei em seu olhar O amanhecer de um lindo dia Seu sorriso vem me mostrar No aconchego dos seus braços Eu me sinto tão feliz Acredite, é verdade É meu coração quem diz Acredite, é verdade É meu coração quem diz